Oi, esse é mais um vídeo sobre o Japão, pelo menos meu último vídeo a respeito dessa minha temporada por lá. E eu vou estar te apresentando a cidade de Nagano, famosa pelos Jogos Olímpicos e Paroolímpicos de 1998, além de muitas outras atrações. Mas um dos fatos que mais me chamou a atenção para ir para Nagano é o fato de ter contato com os macacos da neve. Então, vamos lá? A gente está saindo de Kioto e estamos pegando agora de novo outro trem para... Ihhh, esqueci. Where are you going? Nagano. Nagano. Ah, Nagano. Então, a gente está indo para Nagano e, bom, nós vamos tentar ver os macacos que ficam nas neves. Eu não sei se a gente vai encontrar, mas de qualquer forma, vamos tentar. Eu acho que vai ser uma experiência inesquecível. Que demora, hein? Pois é, acabamos de chegar em Nagano e ali está a fonte. Agora a pergunta é, cadê os macacos? Cadê os macacos? Cadê os macacos? Não é aqui? Cadê os macacos? E dá para acreditar que depois de todo esse percurso, a gente teve que pegar ainda mais um trem? Finalmente a gente está indo agora para as montanhas para tentar ver os macacos da neve. Não está nevando aqui na cidade, mas está muito vio e eu espero que a gente consiga ver alguns macacos. E eu andei, andei, andei... Que música é essa? Ah, agora sim. Quase dois quilômetros ainda para ver esses macacos. Olha, foram cinco horas de Kyoto até essa cidade, Nagano. Isso porque a gente mudou todos os nossos planos. Depois nós pegamos dois pequenos trens, três locais para chegar aqui. Depois foi mais um ônibus, que balançou pra caramba e eu me senti dentro de um liquidificador. Esse tracking que a gente já está andando há uns 15 minutos e agora mais um quilômetro e 800 metros. Ah, é frio! Finalmente, os macacos da neve. A sensação de ver esses macacos é uma coisa que não dá pra explicar. É um contato com a natureza. Desde que foi inaugurado em 1964, o parque... Ih, olha só o nome, é difícil. Jigokudani Iaenkoen, eu acho que é assim que se fala, que fica localizado aqui nas montanhas de Nagano, é uma das grandes atrações turísticas desse país. Talvez pelo nome do parque você nem vai conseguir localizá-lo, mas se você for pro Japão e procurar o parque dos macacos da neve, todo mundo sabe onde fica. Aliás, é uma atração à parte. Esses macacos, eles são nativos do norte do Japão. E são bem diferentes, né? São bonitos até. E o mais curioso é que eles estão bem acostumados a ficar perto da gente. Então esse contato homem-macaco é uma coisa totalmente natural pra eles. E aí, olha a tranquilidade do macaco. Ele não tá nem aí pra mim. Tá dormindo, eu tô do lado dele, bem perto. Ele não tá nem aí. Olha pra mim, com a maior tranquilidade, tudo bem. Demais essa experiência, né? Oi, acorda. 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 Não adianta, quer dormir. Lindo. Essa espécie de primata é uma que vive mais no norte do globo terrestre. E eles são capazes de sobreviver a temperaturas abaixo de menos 15 graus Celsius. Coisa de louco. Mas também, os seus corpos são cobertos por um casaco de pele marrom acinzentado. O que protege bastante do frio. Bom, apesar de passar um bom tempo nas montanhas, a coisa que eles mais gostam de fazer é tomar banho. Incrível, né? E eles tomam banho e nada nas fontes termais como se fosse a coisa mais natural e mais prazerosa do mundo. A sensação de relaxamento é incrível. E eles curtem água quente das fontes termais em todo tempo, todo tempo que você puder imaginar. Não importa se é primavera, se é outono, se é inverno. Eles estão sempre lá, tomando banho e relaxando e curtindo a vida. Vídeo de macaco, parece vida boa, né? Macacada reunida Rapaziada, sambando, chingando, rodando na pista Macacada reunida Galera, perexame, dançando, procurando uma saída Você não tá sabendo, não Agora é leigada Macaco no seu galho Macacada reunida Rapaziada, sambando, chingando, rodando na pista Macacada reunida Galera, perexame, dançando, procurando uma saída Você não tá sabendo, não Agora é leigada Macaco no seu galho Essa viagem foi algo que me marcou demais Não só pela beleza desse país Mas principalmente pela educação e pelo respeito da sua população O Japão é um país que realmente chama de mais atenção Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê em outros vídeos Tchau Me diga a pãn Me diga a pãn Me diga a pãn Me diga a pãn E aí